Oi pessoal, hoje a dica é sobre o Unlogic, o SB Burning Tool, e sobre os problemas que tem com ele. Você instala a última versão, a last, que está aqui. Vou deixar um link na descrição. Caso o link se quebre, é só fazer esse caminho aqui, procurar na internet, que nem eu fiz aqui. Ok. Está aqui. Eu baixei ele e instalei. E ele veio para cá. Você instala. Vai aparecer que instalou os drivers também. Está ele aqui. Ela é diferente do que a gente está acostumado, que é alaranjada, feijão aqui. Mas, o funcionamento é o mesmo. E aí, o que você faz? Você procura a tua ROM, com um arquivo .imagem. Ele vai fazer o check, só que, geralmente, não funciona para essa versão, mas daí ele vai fazer o check, só que, geralmente, não funciona para essa versão. E aí, sozinho, puxa uma outra versão. Desse jeito. Está aqui a ROM. Fez o check dessa ROM. E aí, você conecta o seu TV Box. Vem parar aqui. E aí, aperta o Start. Agora, os detalhes sobre essa conexão, que é a parte mais importante, eu vou explicar na sequência aí. Oi, pessoal. Então, para resolver esse problema do Unlogic USB Burning Tool, tem um seguinte detalhe, que é na conexão. Você tem os cabinhos USB para micro USB, dos celulares antigos e também de vários eletrônicos antigos, só que o problema é que todos eles são uma porcaria. Esse é o problema. Então, a tentativa de ir, eu consegui achar um cabinho, que tem um acabamento melhor, que era de um celular aí, um cabinho original. Então, você tem que ir tentando com o cabinho original. Primeiro, né, que não é garantido que vai dar certo. É só para aumentar as chances de dar certo. Daí, como que você faz a conexão. O TV Box tem o botãozinho de reset, que é esse aqui. E ele tem um clique. Então, com ele clicado, clicado, você vai conectar o cabinho e vai conectar ele no computador. Daí, vai aparecer conectado aqui e vai fazer o barulho, né? Daí, você pode apertar o Start e fazer o Flash. Só que ele tem mais um detalhe, que é a conexão aqui, você também não pode mexer durante o Flash. Você não pode nem, porque a porta do TV Box também não tem qualidade. E esse é o problema, a conexão. Então, você tem que deixar ele separado no lugar que você não vai mexer, porque você pode ir mexendo, esbarrando com o braço. Ele perde a conexão durante o Flash e dá erro, dá falha. Então, você tem que deixar ele clicado e conectado no cabinho, assim. E depois, conectar no computador. E depois, você não pode mexer. Nem chega perto. Porque senão, dá falha na conexão e você não consegue fazer o Flash. Dá erro no programa. E aí, tem um detalhe desse TV Box, que pode acontecer em outros também, que você não precisa mais apertar o botãozinho interno. Por quê? Porque você conecta ele e ele, por alguns segundos, funciona no modo Download, no modo Flash. Vejam. Só que daqui a pouco, ele perde esse modo. É só por alguns segundos. Daí, depois, ele vai para o modo Boot, né? Como se estivesse iniciando. Por isso que ele, o computador reconhece de novo. Então, nesse aqui. E talvez nos mais novos aí, antigamente não era assim, você tinha que apertar o botãozinho. Mas nesses mais novos, em outros modelos, pode acontecer o mesmo, né? Que ficou bem mais prático. Você, então, deixa ele conectado e separado, para não ter problema de perder a conexão. E depois, conecta no computador. Só que antes, você tem que apertar o Start aqui no OnLogic. Porque daí, ele vai reconhecer o modo Download por alguns segundos e vai entrar no modo Download. E não vai entrar no modo Boot. Ok? Então, ele vai para o modo Flash e faz o Flash. Sem problemas. É só conectar. Você aperta o Start lá e conecta aqui. Daí, ele vai entrar aqui e vai direto para o modo Download e faz o Flash. Ok? Desse jeito, eu consegui passar esses Firmers aqui. Para achar um bom. Sem problemas. Sem problemas de conexão. Então, essa é a dica. Se foi útil ou relevante, se inscreve no canal, dê um like e compartilhe. Obrigado e boa sorte.